Embrazadão de uísque red, de lançar perfume Hoje elas vai fuder com o menino do surf Tal do pente, o da x, o gt camisa 11 O cara de mal Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga a fona Hoje elas vai fuder Hoje elas vai fuder com o menino do surf Hoje elas vai fuder com o menino do surf Embrazadão de uísque red, de lançar perfume Hoje elas vai fuder com o menino do surf Hoje elas vai fuder com o menino do surf Pra cá na vila, como de costume Elas quer fuder com o menino do surf Elas quer fuder com o menino do surf Tal do pente, o da x, o gt camisa 11 O cara de mal Cara de mal e jogar tudo dentro Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga a fona Ele te come, te come, te come, te come e depois joga a fona Hoje elas vai fuder Hoje ela vai fuder com o menino do surf Hoje ela vai fuder com o menino do surf Hoje ela vai fuder com o menino do surf Hoje elas vai foder com o menino do sul Hoje elas vai foder com o menino do sul